Então, pessoal, vamos começar mais um vídeo aqui no canal Tá bom? Vamos deixando aquele like topado Daqui a pouco regular o som, o paredão da veinha Pra quem não tá acompanhando, troquei os módulos de médio Botei o mais forte Ó que resenha aquele caminhão ali, ó Ele usa os mesmos farol de LED Deixa eu focar ali, ó Ah, pai, que droga, velho O LED é tão forte que incandessa Deixa eu ver se eu consigo focar Ué, tá vendo aí? Deixei meio negro aí, ó Mais escuro, no caso Galera Chegamos? Vai Você segura aqui pra eu tirar aqui, ó Menino aí Vou tirar aqui porque os meninos vão Não, vai ter que tirar de todo jeito Por quê? Sempre tocou aí em cima Não, mas o vapor toda vez esquentava, é não E por que no evento você tirou? Sim, meu filho, uma coisa é tocar a tarde toda Outra coisa é a gente tocar uma horinha Só pra regular Tá Ela tá focando muito não, vô Ah não, é? Olha aí, você tá focando Tá, peraí Tá não é mesmo não, ó Agora, você vai segurar aqui Não, aí você vai... Não, 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 não Pra não lascar o... Aqui você pega aqui na ponta dele Isso Aí o cara do Corolla Vem, cara do Corolla Bora Não, porque hoje eu só filmo Vem, pô Vem, vinha Vá Vem, vem, vem Bota o pneu Vá Aí você Agora você arrasta aqui Pra frente, assim Isso Digou o carrinho de... Isso De mão Porque aqui, ó Ela tá toda arrombada aqui, ó Não é mesmo, não é teu? Se arromba Se arromba É Lascou Os caras ficam impressionados aqui Com esse refletor aqui Esse poste Olha o poste Renato tá conferindo os graves Tudo quebrado, ó Quebrado Quebrado Esse não Quebrado Galera, na sinceridade Eu não sei o que aconteceu Ao cheguei aqui Liguei o LED E voltou a funcionar tudo certinho Já tava falando até pra Renato Ó, Renato Leve o ferro de soda Que eu acho que aquele LED Dali pra cima Tá ruim Ô Aí agora Voltou a funcionar Tudo certinho Graças a Deus, né, velho Vai dar pra fazer o alinhamento O menino gostou, velho Da pegada do grave Esse grave aqui O que eu gostei desse grave? Na sinceridade Sem enrolação Tem até um segredo desse grave Que eu vou revelar depois O que eu gostei desse grave Que ele não é fofo E também não é seco Ele é bem Equilibrado É um grave não misto Um passaporte É um passaporte, né Gostei Gostei de verdade Gostei de verdade Bom, mãe Aí você vai Matar mosquito Pegou sem mexer no afogador Vai começar os ajustes Depois do carnaval Eu conto o segredo aqui Depois do carnaval Pra não me queimar Ei Pra não baixar o aluguel do som Se não, lascou, meu irmão Se não, baixou o aluguel do som Depois do carnaval Depois do carnaval Conto o segredo Se não vai baixar o aluguel do som Tá fazendo o ajuste aqui De ganho Só o grave Só o grave Já que você esquece tudo Isso aqui Ele tá fazendo a leitura De cada médio Pra ver se cada médio Tá fazendo a leitura De cada médio Pra ver se cada médio Tá em fase Olha lá Vai tentar Tá Você me chamou Pau no cú Chamou sim Vai outro Esse não Esse não É o outro lado já Né Que acabou o imédio Acabou o imédio É porque É o topificador Oi Ah tá Deixa ele puxar ali A fase Beleza Outro 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 Véinha Véinha Cerveiras E eu bebei uma carreira Essa foi piquinha Um bagão de sete aulas Um oçado e uma baía Uma cesta de ósseo E não pegando a cabeça Um bagão de sete aulas ão Sôr Sim Zé Vai chacar a balona Vai chacar a balona Vai chacar a balona Vai chacar a balona O mundo foi tocado por mulher Ele foi tocado por mulher Eu não queria mais e ele sempre satisfeito E pinto com pinto Eu só peito com peito Eu só peito com peito O pé do seu ex que não pegou direto O pé do seu ex que não pegou direto O pé do seu ex que não pegou direto Eu só peito com peito Eu só peito com peito Graças a Deus Tocou 50% que é para tocar mas está tocando Mas está tocando Vinlade Para o bloco né Vinlade Vamos fora Dá para colocar uns ouvidos Agora aí Agora aí Pera aí Pera aí anão de jardim O próximo som é esse daqui Deixa eu mostrar para você Aí está bom Olha aí SW no grave E 3.3k Eita SW no meio e 3.3k Está bom Está bom Está ótimo Cara do Corolla Ele não é mais o cara do Corolla não Quem acompanha o canal sabe Que o cara do Corolla tem um Corolla O cara do Corolla é fortinho aqui Porque ele tem um Corolla com um monte de som na mala Montava e desmontava Olha vem cá Olha o esquema do Roma aqui 12.500 no médio do antigo Dizendo Pé in a CT Baila comigo Gosteuzinho pra mim Eu tô chapado já bolei um fimpim Num espelhado vai ser da gostosinho Vai assim Parecia que é pechat de tanto raio que brotou Parecia perpensado, tanto raio que brotou Essa garota que brotou, que brotou Ele foi trocado por mulher Ele foi trocado por mulher Mais outro gerador, pra vocês Ai, 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 que... Ei, o Pudim só gosta disso, né? Só leva a prensada, Pudim Finalizou, ficou muito bom, ficou bom, ficou, ficou bom, ficou bom Não, nada disso, nada de trocar reparo Só o que mesmo, porque está abrindo aí, bicho? Não, foi, foi, botou o cartão Cartão? Ah, sim Foi, botou o cartão e não ficou não, programação Tem que desligar, oxi Cara do Corolla Mas não é mais cara do Corolla Cara do Cross Saber o Cross É DJ Guga, meu filho Vai DJ Guga, a segunda música, parece Gostou, né? Ei, depois tu bota nas melhores Aí eu botei três músicas, massa da pera Esse daí, né? Eu também estou Não se preocupe não, que você vai ver É lá, viu? Mas eu queria ir embora Sim, porque se for, velho Vou botar aí, para me ajudar, pô Senão eu vou ter que desengatar de novo e tal Aí tu vai lá em casa botar Vou pegar outra oportunidade Está muito tarde, já vou embora, bicho Na moral Vai começar a regular esse som aqui Na próxima eu pego ele tocando Cadê a gestão? Oi? A gestão Você não falou o que trouxe uma? Oi? Pega aí Está lá, lá Joguei na caçamba agora, de novo Pega lá, lá Tchau Obrigado.